Olá pessoal, vou trazer mais vídeo com vocês e hoje vamos jogar Gatinho Bubu! Olha ele aqui, ela quer dizer, mas quando eu tava jogando esse joguinho, ele tava ligando pra alguém, com uma namorada, claro, mas ele é menina! Ele tá querendo jogar! Uhul! Poção, poção, poção! Êêêê! Poção! Essa aqui é a mágica! Gente, deixa o seu like, inscreva-se no canal, se você não é inscrito, se inscreva! Olha ele falando com alguém! Ah, tava um... um troféu! Hum, não sei como ganhar o dinheirinho! Ah! O peixe tava quase... Com essa água! Oba! Gente, olha o que eu achei aqui! Ah, é essa a música da Mói! É tão divertido! Ainda! Ah, o avessário dele! Vamos aqui ver o que vem na roupinha! E aqui? Esse, esse... Azulzinho, tá bom? Não sei se eu escolho! Ou verde? Verde! E esse também! Pronto! O roxo tá bom! É tão divertido! É tão divertido! Vamos jogar alguns joguinhos! Vamos jogar esse aqui, ó! Jogo da velha! Eu sozinha ou com uma? Vai, primeiro sozinha! Esse... Hum, tá pensando que eu vou fazer aqui, né? E eu vou fazer aqui e... Tem empate! Peraí! Vamos só com dois agora! E seja maior! Grande! Agora... Deu? X aqui! Ahá! Posso controlar! Oba! Venci! Venci! Mas agora... Eu vou usar sozinha! Não gosto de você, meu vermelho! Eu sou... Eu devia ficar daqui! Tudo bem! Aqui no fundo do mar, vamos pôr os peixes! Ele não pode... Tem que ficar pra cima, senão ele... Ele... Ele não consegue respirar! Tá vendo a barrinha? Oi, peixes! Bem-vindos! Vai! Oi! Deixa ele vir do meu lado! Deixa ele vir... Vamos com os cunhos aqui em cima! Vem cá, bichinhos! Vem! Vem! Vem isso! Vem pra cá! Volta aqui, peixe! Ih, foi embora! Volta aqui, peixe! Tá bom! Isso não é um joguinho de contra outro! Então não quero! É só pra ver os peixes escuridinhos! E esse joguinho? É só pra ver os peixes escuridinhos! Hum... Tá! Uhul! Uhul! Uuuh! Parece que não deu uma bola! Ai, quase Mas é bom, meu filho Legal Olha que desbloqueio Olha que desbloqueio Ah, caiu um sadinho Ah, queridinho Queridinho caindo de casinha Ai, que legal Um pedaço de pe... Não Oba Não, não, não Não tem nem Agora tem que tomar cuidado Pra não cair ele Oba, ufa Não Tem que ser... Ah, esse... Essa coisa é muito difícil Um pedacinho Um pedacinho Um pedacinho Cuidado A gente pode não cair Ah, caiu Só uma vida Dois vidas Uai Um pedacinho Por amor de Deus Uma vida Não Um diamante Não Muito obrigado Não quero gastar meu diamante Chega de diamante Gasta diamante Eu queria tanto tirar isso aqui Sete Não tem Não Quero esse Esse Meu favorito Vai, pula É divertido Ele gosta Será que a gente dá uma poção pra ele? Porque ele eu acho que tá muito cansado Ali Essa pessoa Ele ficou feliz Ó, tá vendo que aumentou aqui a barrinha Aqui tudo Essa aqui é pra ele deixar dormir É... Com fome Não vou dar isso É o que eu queria parar Não Bom Hum Tá com fome, né? Bebeu só um pouquinho de fome Esse aqui deixa feliz Tudo que fez Tudo Tá bom Um... 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 Legal Vamos sair um pouco A gente se durca essa muscá Pra eu não ajudeu Um... 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 Ué! Ah! I like it! Yeah! Wee! Wee! Tcharam! Wee! Wee! Yeah! Ele tá com fome de comer um peixe! É que tá trancado, não posso abrir! Vamos sair! E pra praia! Não! Tô com certeza eu sei! Opa! Tchau! 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 Só tem uma vida, será que eu vou conseguir? Não. Sai. Vamos! Uh, o que é isso? Nossa, é legal. Era o pesadelo dela. Isso é um pesadelo. Vamos desbormir um pouquinho, Galinha. A parra está terminando. Está acabando. Ah! Toma, 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 toma. Toma. Ei. Dormindo. Oh, lindo. É bonitinho ele dormindo. Vamos ver se ele tem um pesadelo ou um sonho. Um sonho. Ah, um pesadelo. Vamos jogar. Vamos salvar esse pesadelo de sonho. Aquele rato que a gente abriu a porta. Aquele rato que a gente abriu a porta. Socorro, socorro, socorro. Ah, pegou ele, tadinho. Mas fui bem. Acordou. Didiá. Hora de comer. Ah. Toma, toma. Ah. Pronto. Esse aqui também que é saudável. Só tem isso. Poxa. Nossa. Que isso? Ah, está sujo. Vamos dar banho. Ah, está bravo, né? Mas eu não vou te dar ideia, não. Mas vai ter que tomar banho. Ah, não. Uhul. Chegou. Escovinha. Nossa. Nossa. Ah, não. Foi bem divertido jogar hoje Deixa seu like Então gente, foi esse vídeo Espero que tenham gostado do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo